Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o professor Peterson Michel Dantas, do IFRN, Campos São Gonçalo do São Paulo, do Potengi, e com o aluno José Vitor. Eles foram premiados com um projeto bem importante, projeto de cidades acessíveis. É exatamente sobre esse projeto que a gente conversa agora, o professor Peterson é aqui do município de Caicó. Professor, é um prazer falar contigo aqui no Sistema Rural de Comunicação. Que projeto é esse? Vocês foram premiados, inclusive, numa amostra em São Paulo, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Como é que vocês desenvolveram esse projeto no IFRN de São Paulo do Potengi? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Satisfação estar participando aqui na minha cidade querida de Caicó, essa participação hoje aqui com vocês. O projeto de cidades acessíveis, nós desenvolvemos no Campo São Paulo do Potengi, e ele surgiu da nossa própria observação. No IFRN, nós temos o ensino, temos também a pesquisa. Nós desenvolvemos com nossos alunos atividades de pesquisa. E aí, no curso de edificações, eu sou arquiteto, professor lá no IFRN, e no curso de edificações, a gente começou a desenvolver pesquisas no campo de edificações, mas a partir da observação da realidade, a pesquisa aplicada para resolver problemas reais. E aí, a gente, primeiramente, começou em outro projeto, não nesse que a gente vai falar hoje, mas só para falar um pouco do que antecedeu. A gente começou identificando quais eram os problemas mais presentes nas calçadas, do ponto de vista da acessibilidade. E antes de prosseguir, falar o que é acessibilidade, para a gente entender aqui, para todo mundo estar por dentro. Em linhas bem gerais, assim, bem direto, a acessibilidade é a possibilidade de todo mundo, pessoas ou sem deficiência, em diferentes condições, para que todas as pessoas possam usufruir da vida, dos serviços, né? E para que todo mundo, pessoas com ou sem deficiência, possam usar as calçadas, possam utilizar algum tipo de serviço, né? Até mesmo serviços digitais, enfim. Para que todo mundo possa utilizar, a gente tem que usar um princípio universal. E eu vou explicar mais para frente o que é isso, né? A gente projetar os espaços de forma que não crie obstáculos para as pessoas. Então, a gente começou estudando quais eram esses obstáculos. Por que as calçadas não eram consideradas acessíveis? Depois que a gente identificou quais eram esses problemas, nós conseguimos resumir esses problemas em 10. E aí começamos a pensar em soluções. Aí o Victor, que está aqui com a gente, entrou em um projeto de pesquisa, onde a gente começou a pensar no manual de acessibilidade, para que a população pudesse melhorar as condições das suas calçadas. E a gente teve uma ideia. Professor, vamos fazer o seguinte, no ano seguinte. Vamos trabalhar com alguma ferramenta digital, porque tem um alcance maior. Todo mundo está com o celular na mão. Então, se a gente pegar essas informações de acessibilidade em calçadas e colocar em um meio digital, com uma linguagem simples, para que todo mundo possa entender e aplicar nas suas calçadas. A gente vai ter um alcance bem maior. Então, esse aí foi o projeto que a gente desenvolveu esse ano. O projeto de dados acessíveis, plataforma para soluções de calçadas. E esse projeto aí, para chegar na feira, mas a gente certamente vai conversar mais um pouquinho sobre acessibilidade e calçadas, a gente suprimenteu esse projeto à FEBRAS, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, organizada pela USP, a Universidade de São Paulo. E, para nossa surpresa, felicidade, foi a primeira vez que nosso campus participou. E é bem concorrido, assim, são projetos do Brasil todo. É uma feira de ciência, engenharia específica para estudantes do ensino médio, para despertar essa vocação de pesquisa, né, dos estudantes e tal. E aí chegamos à etapa final. Para chegar à etapa final, a gente elaborou um relatório do projeto, um vídeo no YouTube, a gente pode mandar para você o link depois, onde os meninos apresentam os problemas das calçadas. E eles apresentaram esse projeto três vezes. Foi avaliado por professores de vários lugares do Brasil. E aí, com isso, a gente chega na etapa final. E, na etapa final, tem vários prêmios, né, apoiadores. Por exemplo, aqui na minha camiseta, eu estou com a camiseta oficial, você vê CNPq, Samsung, Embaixada dos Estados Unidos. Então, os apoiadores também, eles fazem uma seleção de prêmios. E nós ganhamos a premiação de um desses apoiadores, é uma revista científica chamada Revista em Ciência. Essa foi a premiação que a gente conseguiu. No IFRN como um todo, contando com todos os campos do IFRN, 22, acho que sim, tiveram 10 projetos que foram submetidos. Eu não sei dizer quantos foram premiados, mas nós estamos aí entre os que foram premiados. Muito bem. Deixa eu conversar aqui com o José Vitor, que é aluno do professor Peterson. José Vitor, como é que você entrou no projeto? Como é que surgiram as ideias? O professor já falou aí o que é o projeto de cidades acessíveis, mas como é que você entrou? Quais foram as suas ideias? Como é que você disse, rapaz, a partir de agora, essa ideia pode valer a pena para entrar aqui nesse projeto? Bom dia, José Vitor. Bom dia. Bom, como o Peterson falou, antes do projeto de cidades acessíveis, a gente havia proposto a elaboração no manual. E o Peterson me chamou para integrar esse projeto. E foi a partir do desenvolvimento dessa pesquisa que eu tive a ideia, e por que não fazer uma plataforma digital? Porque sempre gostei de tecnologia, e queria poder trabalhar com tecnologia, e pensei que com essa proposta, com esse projeto, seria um diferencial muito agregador para o projeto. Então, propus a Peterson e logo ele se dispôs a orientar, e foi isso que levou a gente até aqui. Muito bem. E como é que funciona, na prática, o projeto? Ele é um projeto que está ligado ao celular, às plataformas digitais. Como é que funciona dentro do celular? A ideia é uma plataforma que ela seja responsiva. Você pode acessar pelo computador ou pelo celular. Atualmente, ela não está ainda disponível. A gente apresentou para a feira as páginas da plataforma. Você vai entrar na plataforma, vai fazer um login, e aí vai aparecer, você vai responder umas perguntas básicas. E, por exemplo, qual é a largura da sua calçada? Qual é a altura do meio fio da sua calçada? Se tem acesso a veículos, você precisa, se tem uma garagem, por exemplo, e um veículo passa pela sua calçada. Então, a partir dessas respostas preliminares, a plataforma vai direcionar para você a questão que eu falei, que a gente estudou em outro projeto, que resume os dez problemas de acessibilidade nas calçadas. Em linhas gerais aqui, por exemplo, qual é o tipo de piso que você utiliza na calçada, a posição da arborização, do acesso do veículo, que, inclusive, é um dos grandes problemas, não só nas cidades que a gente estudou, que foram as cidades da São Paulo do Potengi, mas eu lembro de Caicó também, em Caicó acontece muito, a gente fazer aquela rampa de carro que corta completamente a calçada. Ou seja, você está interrompendo a calçada. O correto é você fazer a rampinha de carro apenas naquela parte próxima ao meio fio, que a gente chama de faixa de serviço. Tudo isso existe em normas que mostram como isso deve ser dimensionado, mas é um conhecimento muito técnico e ruim das pessoas entenderem. Então, a nossa plataforma, ela tem uma linguagem bem visual, acessível, para usar o próprio termo de acessibilidade, para as pessoas compreenderem isso e conseguirem colocar em prática na calçada. Então, elas vão, respondem essas perguntas, e aí no final, a plataforma, ela vai dar uma nota para a sua calçada, para você entender, em uma nota de 0 a 10, qual é a nota da sua calçada. E também vai apresentar o que é que você precisa corrigir. O que é que você precisaria corrigir para a sua calçada ficar com a nota 10 de acessibilidade, certo? A ideia é essa. A gente construiu até as páginas, está nessa fase, e ainda não está disponível online para visualizar. A gente apresentou até esse ponto na Feira de Ciência e Engenharia. E qual é a ideia de vocês? Abrange mais esse projeto, é tornar, de fato, o aplicativo acessível a todas as pessoas, a toda a comunidade. Victor, quer? Eu gosto quando os alunos falam aí. Fica à vontade, Victor. Você vai comentar, mas eu falo em seguida. Pronto. Como eu disse, no projeto que antecedeu esse, a gente criou um manual, né? Só que o manual seria limitado às pessoas que teriam acesso, né? O manual físico poderia ser em PDF, mas estaria limitado. Então, a ideia é que a plataforma, uma aplicação web, atinja mais pessoas. E, assim, diferentes pessoas tendo acesso a um computador, a um celular, possa facilmente acessar a plataforma, interagir com ela e descobrir quais os problemas das calçadas e as soluções para tentar resolver, né? Então, a ideia começou aqui com os municípios do RN, em que a gente fez os estudos prévios, como a competição já tinha, já vinha falando. Mas a ideia é que, por ser digital, a plataforma possa atender a mais cidades, a mais pessoas. E, quem sabe, até outras regiões do país, né? E, evidentemente, professor, vocês pensaram, como o Vitor falou aí, em São Paulo, não pode ter em municípios do Rio Grande do Norte, mas o projeto, até pela temática, né? Essa questão da acessibilidade, o projeto, ele pode se adequar a qualquer município brasileiro, ou eu vou até ampliar aqui a história, né? A qualquer município do mundo, essa questão da acessibilidade é um tema bem interessante de se discutir. Sim, de fato, a acessibilidade, né, é um tema global, e que, felizmente, a gente vê cada vez, né, vai sendo colocado mais em prática. Agora, sim, o nosso projeto, a gente fez com base nas normas brasileiras. Então, exatamente, a nossa plataforma, ela se aplica mais à realidade brasileira, porque pode ser que as normas internacionais tenham outros padrões, assim, de inclinação, enfim, pode ser. mas, e, assim, quando a gente trabalha com pesquisa, tem que ser tudo muito comprovado. A gente começou a trabalhar com os municípios em São Paulo e Potangir porque a gente tem, é o que a gente tem acesso ali. Então, é o que eu posso comprovar, a gente foi lá, fotografou, foi levantamento. Mas, assim, da vivência de outras cidades, do Rio Grande do Norte, ou mesmo, a gente teve alguns retornos do pessoal no YouTube comentando, ó, eu moro aqui em São Paulo, a maior cidade do país, e tem esse mesmo problema aqui. Esse mesmo problema existe, né? Então, posso dizer que sim, é um problema nacional, né? O problema da falta de acessibilidade nas calçadas. E aí, só falando também um pouquinho aí da pergunta anterior, uma das nossas estratégias, com a continuidade, é que a gente identifica três públicos principais. A acessibilidade nas calçadas, depende de quem? Primeiro, como a calçada acaba sendo responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Quem executa a calçada no Brasil, na maioria das vezes, é o proprietário. Então, as pessoas, né? Primeiro, os primeiros envolvidos, os proprietários de imóveis, se eles tiverem essa informação, né? Essa informação chegar para essas pessoas, né? As pessoas vão, né? Tentar executar a calçada acessível. Segundo, os profissionais da área, com a plataforma da gente, uma ferramenta muito prática, né? Para ver aí essas questões de acessibilidade. E, em terceiro, o poder público, que uma ideia da gente é que, em uma etapa posterior, a gente possa gerar como se fossem relatórios de problemas de acessibilidade. E a gente poderia, né? Apresentar o poder público e aí fazer uma ação conjunta. O poder público daquela cidade, sabendo quais são os principais problemas de acessibilidade naquela cidade e assim por diante, né? Então, uma ação conjunta aí desses agentes aí que estão envolvidos na construção dessas calçadas acessíveis. Vitor, o professor falou aí na questão do retorno das pessoas. Eu te pergunto, Você, vocês, no caso, você também teve um retorno positivo das pessoas quando as pessoas viram o projeto até agora, quando sabem que vocês estão desenvolvendo esse projeto, qual é o retorno que a população tem dado a vocês? Bom, a gente ainda não teve oportunidade de lançar a plataforma Ensina, tornar pública, mas os avaliadores do projeto e as próprias salas em que a gente participou tinham, como o professor falou, no YouTube, nas próprias salas, tinha pessoas dizendo que era de São Paulo, maior cidade do Brasil e que tinham problemas parecidos com o da gente daqui, do município do Potengi. Então, pareciam problemas bem recorrentes e que possa vir auxiliar a plataforma. A gente espera lançar e assim ter interação com os usuários. Esse é o primeiro de muitos, outros virão, de projetos? Na verdade, já tem muitos, mas outros virão, com certeza. Vitor, ele está encerrando o ciclo dele aí no IFRN, mas certamente é um grande parceiro aí, ele vai entrar agora na universidade, no curso de TI, tem tudo a ver aqui com o nosso projeto também, esse suporte tecnológico, e lá no IFRN ele desenvolveu comigo, acho que três projetos de pesquisa, né, Vitor? Por aí, né? Então, e com certeza vem outros por aí, a gente continua aí a parceria, com certeza, envolvendo outros alunos, enfim, seguindo, trabalhando com esses problemas locais nas nossas pesquisas. e especificamente aqui para o professor Petterson, o Caicoense se destacando no Rio Grande do Norte, no Brasil, isso é também muito fundamental nisso. O orgulho de ser Caicoense em todo lugar que eu vou, se eu tenho a chance, a primeira coisa que eu falo é que eu sou Caicoense, vou me apresentar. Quem é você? O Caicoense leva para todo lugar essa alegria de ser Caicoense. Inclusive, falando em calçadas e Caicoense, eu tenho uma lembrança muito boa de Caicoense, que é aquele na calçada, que eventualmente vai acabando porque as pessoas vão se sentindo inseguras e tudo mais, mas é uma coisa muito boa, na noite todo mundo saía de casa, ficava na calçada ali conversando e tal. E de certa forma isso se liga aqui com o nosso projeto, porque quando você tem uma calçada acessível, ou seja, ela é toda contínua, a pavimentação é firme, não escorrega, quando você atende esses pontos de acessibilidade, além de permitir que pessoas com deficiência consigam ter autonomia, circular no espaço público, você também fica com aquela calçada inteira ali na frente da sua casa para você aproveitar, bater aquele papo. A calçada da minha casa em Caicó, por exemplo, era a nossa área de lazer. A nossa casa é daquelas mais antigas, que a casa vem até na frente, a gente não tinha nenhuma área livre, então a calçada da gente era conhecida, praticamente nossa área de lazer, muita conversa, ponto de encontro mesmo. Uma calçada acessível é uma calçada cidadã? Sim, com certeza, porque ela permite a pessoa usufruir da vida social e ter influências em vários aspectos, se você parar para pensar. Primeiro, pensando em uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma deficiência, mas que consegue, porque a cidade tem as calçadas acessíveis, ela pensa na padaria, e ela consegue, seja, enfim, uma cadeira de rodas motorizada ou não, ou seja, uma deficiência leve, mas ela consegue comprar o pão e voltar para casa, você melhora a qualidade de vida dela, mas olha só, tem reflexo também na economia, e as pessoas vão poder acessar os serviços melhor, tem reflexo no meio ambiente, porque a pessoa de repente deixou de pegar um carro ali, porque o caminho é bom de ir a pé, enfim, vai lá. Então, podemos dizer que sim, está tudo envolvido e os reflexos são em várias escalas, não é somente ali na vida da pessoa, embora isso seja muito importante, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Ok, Vitor, professor Peterson, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo projeto, pela iniciativa global, que atende a várias demandas em vários municípios, não só do Brasil, mas do mundo. eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Sistema Rural de Comunicação, desejo sucesso e alguma informação que vocês queiram acrescentar, fique à vontade. Vou começar aqui pelo Vitor. Vitor, muito obrigado, parabéns e eu desejo sucesso aí na sua trajetória estudantil. Obrigado, eu só queria deixar o agradecimento ao professor Peterson também, porque foi ele que me incluiu na área da pesquisa, ele que chamou e foi a partir dele também que esse projeto surgiu, deu andamento e a gente ser premiado na Febrás, então queria agradecer ele pelo apoio, queria agradecer você também pela entrevista, obrigado. Peterson, muito obrigado e sucesso aí na sua trajetória. Obrigado, Geraldo, um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo, especialmente aí para os meus parentes e amigos de Caicó.